E aí meus nobres, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeozão de reação nesse canal falido e seguinte Rap do Five Nights at Freddy's Security Breast, sei lá que porra é essa Bem-vindo ao Pizzaplex do Iron Master, mano, então, né, bora conferir esse aqui, mano Five Nights at Freddy's, eu não curto muito o jogo não, mano, sou medroso Tenho medo de jogar essa porra Caralho É, Breast Security Breast, né Caralho, muito bom, mano Ela não vai me ajudar, eu preciso de você Eu te chato a acabar Precisaremos te carregar, tudo aqui está atrás de mim São falhas que não vão se resolver assim Monte, Gomeri, longe do palco Fuja, assim eu tô ficando irritado Tudo só se renda, vou ser muito menor Pois ela te pegar, o que vai ser bem pior Falhas do passado e estela em noite Estou com fome, estou com fome A noite, vilões e de dia, herói Estou com fome, estou com fome Tudo aqui, quer me matar Mas eu não posso, não Não posso tentar isso A guarda conseguiu me capturar Essa bateria Muito boa, véi Bem-vindo ao Pizza Glass O lugar de diversão Bem-vindo ao Pizza Glass Mas tudo muda em meio à escuridão Novas atrações, velhas diversões Todas unidas num só lugar A edição tá pica, hein, mano Ainda não acabou É hora do jogo Garoto fraco Desprete-se esforço Eu sou o dia Mas você é por dor Eu vou para você Que esse carrinho Você está perdido No pior sentido Estou mais forte, melhorado Pelas peças que você pediu Para os meus amigos Eu sei que sim Pede que é o coelho Que passou ali atrás Não existem coelhos aqui Pelo menos não mais Gregory Onde você está? Gregory Eu tenho que te achar Se está encrencado É melhor não correr Sinto um cheiro de criança pra morrer Eu não posso Seguir pra armadilha dela Eu não posso Sair desse lugar Logo eu ficaria Sem bateria Então vamos lá Vamos vencer essa briga E no subsolo Nós vemos um lugar Que já foi tomado pelo fogo Eu já vim aqui E fiz coisas que não queria Ter feito nenhum Temos que dar um fora Temos que dar um fora Vamos sair agora Vamos sair agora Deve haver uma maneira de escapar O pesadelo está prestes a começar Foi tudo o plano perfeito Para construir esse lugar aqui Você e a garota de marionete Para a forma física Eu atingi Não vou me queimar Mais uma vez Não vou oferecer pra outra criança Você monta Não pode me queimar Não pode me queimar Nem me maçucar Nem me Não quer me ajudar Bem-vindo ao Pizza Blast Um lugar de diversão Bem-vindo ao Pizza Blast Pois tudo muda em meio à escuridão Novas atrações Velhas diversões Todas unidas num só lugar A luz se apagou Até não acabou É hora do show É hora do show Iron Master na fé Bem-vindo ao Pizza Blast Caraca, que foda, velho É louco, mano Muito bom, velho Mano, como eu mencionei aí No meio do vídeo, né Tá muito brabo essa edição, velho Tá muito bem editado Tá maravilhoso Você escuta o rap E sabe se se impressiona com a beat Com a batida Aquela bateria de fundo fenomenal Ou se você fica impressionado Com a edição visual, tá ligado Tá muito bom E você ouvindo isso aqui Dá muita vontade de jogar o jogo, né, velho Dá muita vontade Então é o marketing do caramba Isso aqui Gostei Tá muito fera Isso aqui é um rap De um jogo De um jogo Raramente Né, tipo Five Nights at Freddy É um jogo Que eu não tenho, mano Coragem de jogar Nem tem paciência, tá ligado Mas É, tem o novo aí, né Eu não cheguei a jogar Eu já joguei os antigos E é isso aí, mano Rap do Five Nights at Freddy Uma brecha na segurança Bem-vindo ao Pizzaplex Pizzaplex Iron Master amassou nesse som, velho Cê é louco, mano E o cara que editou esse aqui Tá De parabéns Tá fenomenal E aí, o que você achou? Cê tem coragem de jogar Five Nights at Freddy? Tem? Comenta aí, mano Se tu tem Não vale jogar de dia, não Se for de dia, não vale Tem que ser de noite Três da manhã No escuro E é isso, mano Quero ver